O programa Desenrola Brasil passa a oferecer, a partir desta segunda-feira, condições de parcelamento para dívidas de até 20 mil reais. Segundo o Ministério da Fazenda, a nova etapa abrange dívidas negativadas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022, incluindo débitos bancários e contas de outros setores, como energia, água e comércio varejista. O calor extremo afeta a produção e os preços dos alimentos. Depois de quedas seguidas da inflação sobre os preços de alimentação e bebidas, nos meses de junho, julho, agosto e setembro, o IBGE divulgou uma alta do índice no mês de outubro de 0,31%, quando os estados do país já enfrentavam ondas de calor e enchentes. São os itens considerados como os mais saudáveis e que dão mais cor aos pratos os primeiros a serem afetados pelos eventos climáticos extremos. E o calorão que em muitas cidades brasileiras esteve em torno dos 40 graus nesses últimos dias está deixando os donos de bares e restaurantes animados. O consumo de bebidas e o faturamento dos estabelecimentos estão em alta. A venda de cerveja disparou em todo o país, de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A alta é de pelo menos 40%. A alta é de pelo menos 40%.